Esse é o DJ Lobão ZL que tá dominando tudo Que tá, que tá, que tá dominando tudo É o bici ao brilho, tá ligado? São Madelão atualizado, aquele pique avançado Poc, poc na xereca que ela se assustou Poc, poc na xereca que ela se assustou O Lobão te penetrou, Miguel me te penetrou O Lulu te penetrou, penetrou, penetrou O Lobão te penetrou, Miguel me te penetrou Poc, poc na xereca que ela se assustou 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 Ela senta em cima da gangorra 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 Eu adoro essa cachorra Se eu deixar foge até de manhã Engolindo a porra toda Travando o bundão cheia de tesão Putaria rola solta Putaria rola solta Se eu deixar foge até de manhã Engolindo a porra toda Engolindo a porra toda Se eu deixar foge até de manhã Engolindo a porra toda Se eu deixar foge até de manhã Engolindo a porra toda Engolindo a porra toda Se eu deixar foge até de manhã Engolindo a porra toda 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 Tô te chavando, bolando, fumando O do verdinho Tô te chavando, bolando, fumando O do canquim Tô na brisa Tô na brisa Tô na brisa Calma bebê Hoje você tá no capão Calma bebê Hoje você tá na fulgão Calma... Calma bebê Hoje você tá na fulgão Calma bebê Hoje você tá no capão Calma bebê Hoje você tá na fulgão Calma, calma Calma, calma Calma bebê Hoje você tá na fulgão Esse aqui que lobo tem Que tá dominando tudo Que tá, que tá, que tá dominando tudo É oficial brilho, tá ligado? Só mande lá, tô ligado Aquele pique, amontado